Alô, galerinha! Você que fez o Enem tá apreensivo. O Chucuti fez um vídeo explicando tudo pra você sobre as notas do Enem, sobre o TRI, sobre como foi a redação e os erros do Enem. Então é importante você assistir esse vídeo até o final, que tá top. Vamos? Então, primeira coisa, a média das 3.709.000 pessoas que fizeram essa prova caiu. Então a nota, a média do Enem esse ano caiu. Eu vou fazer algumas considerações. Tenho até o erro, o erro ministro lá. O pessoal do Enem disse que atingiu 1%, que dá 37.000 pessoas, tá tendo divergência, mas não vou entrar nesse mérito agora, vou deixar pro final. Mas já tínhamos falado sobre isso. A prova veio diferente, a prova veio mais puxada, a prova veio mais técnica, diferente de antigamente, que ela vinha mais trivial. Então também não vou entrar no mérito de dificuldade de prova. Mas a média ter caído, isso já é um índice pra gente, que mostra que realmente a prova tava um pouco mais chatinha, mais difícil, mais elaborada, que tomara que seja a tendência que eu particularmente gosto dessas provas mais técnicas. Mas aí vem algumas preocupações, e até antes de falar dessas preocupações, eu vou falar pra você bem lembrar o que é o TRI. Algumas pessoas falam, Chucrute, mas eu acertei 50 questões, eu acertei 50 e as nossas médias foram diferentes. Sim, porque o que é o TRI? Entenda de uma vez por toda. O TRI, ele está analisando o índice, o nível das questões. Vê se não é contraditório, como é que eu acerto uma questão de análise combinatória, que eu tenho que usar duas, três fórmulas, e uma de permutação simples eu erro. Então ele entende que se você errou a fácil e acertou a difícil, você chutou. Teve alguma coisa que não condiz com o seu resultado. Ele fala que o seu resultado não é real. Com isso, a gente cria expectativas. Pessoas com notas distintas, até porque são duas casas decimais que esse TRI corrige. Vou falar um parênteses aí, Chucrute. Eu, particularmente, gosto mais do preto no branco. Acertou x questões, sua média é assim, quando eu fiz vestibular era assim. Aliás, o vestibular na minha época era diferente. Eu fazia na segunda fase as matérias que eu domino, então eu fiz engenharia. Então engenharia, eu fiz matemática, física e química. E o português, a redação? Hoje não, o Enem é completão. Então ele entende. Mas como é que não é meio obscuro? Não vou entrar no mérito. Eles fazem estudos, eles criam métricas de acordo com os anos anteriores, de quem fez o vestibular, de acordo com o nível. Então tem todo o estudo, o TRI faz esse estudo para ter essas comparações mais próximas do real. Isso é o teste do TRI que ele vem fazendo há anos. Então o bizu sempre é estude bastante. E é aquilo que eu falo sempre. Para você começar a estudar pelo Enem, começa pelo básico. Tu tem que saber o básico para depois se aperfeiçoar para o mais difícil. Show! E redação, Chucruti? Ah, aliás, primeiro eu queria... Muita gente me mandando mensagem que o Caveirão que tem lá no meu canal ajudou. Teve um com 800, com 850. Teve um até que 900. Então, pô, eu fiquei super feliz por ter ajudado. Na verdade, eu estou feliz até com o sucesso do vídeo. Mais de 140 mil visualizações. Pô, é um número muito... Chucruti sabe que o canal do Chucruti tem 30 mil inscritos. Aliás, se tu não se inscreveu, se inscreve no canal aí. O Chucruti fica muito feliz em poder ajudar vocês. Mas me preocupa... Olha que interessante. Eu tenho 146 mil visualizações. Tem 149 mil pessoas que zeraram a prova do Enem em redação. Por quê? Primeiro, não assiste o canal do Chucruti. Esse é um detalhe que deve se considerar. Mas um grande problema que eu visualizei. Muita gente entregou redação em branco. Para ser mais exato, 56 mil pessoas. Próximo disso, o cara entregou em branco. Não teve tempo, porque eu falo que para o concurso tem que criar estratégia, tem que se preparar, tem que fazer provas anteriores. É uma prova puxada, é uma prova doída. Então tem que preparar. Tem que simular para dar certo. E o restante, a diferença disso aí, é os básicos. Porque lá no edital, o Chucruti fez um vídeo. Aliás, vou deixar o link aqui novamente. Vou deixar o do Caveirão. E como tirar nota mil, tem coisas que se você faz na prova do Enem, ele vai zerar. Então o cara não lê o edital, não pegou o bisu para o Chucruti. Então não pode dar esse mole. E agora o grande momento. A hashtag que mais bombou. Aliás, eu entrava no Twitter, em qualquer lugar, só via erro no Enem. E aí, Chucruti, houve erro no Enem? Houve erro no Enem, sim. O pessoal do Inep já disse, o ministro falou. Não vou entrar no mérito, mas ele falou inicialmente que teve erro no segundo dia. Então no segundo dia, ele falou que não atingiu 1% das pessoas. Mas 1% são 37 mil pessoas, né, velho? E aí eles criaram o pessoal reclamar um e-mail até 10 horas do dia de 20 de janeiro. Se você está ligado, você mandou seu e-mail se você foi prejudicado. Se não está ligado, eu vou puxar a sua orelha, porque se você está fazendo vestibular do Enem, você tem que estar prestando atenção em tudo. E logo após isso, ele já liberou também que pode ter acontecido. Aliás, só bem aí, produção. O que o pessoal está falando nas hashtags do erro do Enem? E já está dizendo agora que pode ter tido erro no primeiro dia. Chucruti, qual é o erro? O erro clássico, inconsistência no sistema. A gente sabe que são muitas provas, eu sei que é muita gente fazendo isso, mas esse foi o erro que eles alegaram. Eles já declararam que pode ter tido erro no primeiro dia. Se eles usarem o bom senso, eles devem abrir um novo período. Ah, se não abrirem, a Chucruti vai te dar uma dica jurídica. Dica jurídica do Chucruti. Tomara que eles façam a correção de ofício, que é aquela que eles entendam que é raro, reabra o prazo. Que eles façam isso com todas as notas que aparentemente estão inconsistentes. Ou, no mínimo, é razoável que eles reabram realmente as inscrições para você poder mandar um e-mail com prazo mais claro. Mas, fica ligado no bisu do Chucruti, que as inscrições do Sisu foram mantidas as mesmas datas. Fiquem ligados, porque os prazos vão se abrir 21 de janeiro e vai se fechar 24 de janeiro. Não deixa para o último dia, porque o site fica bombando, o cara não consegue atingir. Aproveite as madrugadas aí e faça isso direitinho, criatura. Ah, Chucruti, eu passei no vestibular. Manda para o Instagram do Chucruti, stories, se foi bom, se foram legais as dicas. Se não passou, fica ligado no canal do Chucruti, que o Chucruti esse ano vai vir com várias dicas para quem vai fazer medicina direito, qualquer vestibular. Porque um dos grandes segredos para você ser aprovado no vestibular é acreditar, exercitar e fazer provas anteriores. É ter uma disciplina, velhão. Chucruti, sim, tem vestibulares que são mais difíceis que concursos públicos. Então, fica ligado aqui com o Chucruti, vem, vem. Se você acha a redação importantíssima, tu não pode deixar os dois vídeos que eu vou sugerir aí agora no final, hein? Ah, se inscreva no canal, deixe seu like, tamo juntão. 2020 o vestibular é nosso, vamos arrebentar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto